O que é a natureza? Olha só como amanheceu a Praia do Borro nessa noite de domingo e estou sentado aqui em uma escada Olha o nível da areia Aqui, o último degrau ainda está descoberto porque toda essa parte aqui a areia cobriu, tá vendo aí? Até mesmo aqui se você for observar, você vem comigo Vou mostrar aqui pra vocês aqui uma rampa de acesso Tá vendo? Isso aconteceu em toda a extensão da praia Então com a força das ondas durante a madrugada o nível, se você fizer uma comparação Tá vendo? Aqui temos o quiosco, olha só E tem alguns três na Praia do Morro que a areia vai até mais em cima Então essa é a real situação hoje aqui na Praia do Morro em Guarapari A previsão da marinha era de ondas de até 3,5 metros Pelo menos aqui as ondas O mar está agitado, mas as ondas não são tão grandes Telmiranda para o tempo real